Tanta saudade, um volta pra machucar Ainda brigou comigo E disse em poucas palavras, por favor, venha No seu caribai, fica na minha agenda Não é pode imaginar, gente Como é que eu posso ser amigo de alguém E eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim E se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Tá melhorando! Quem sabe canta Brasil! Aqui a gente se manda achando que alguém foi Olha aí galera E se de dia a gente brinca A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba É em cima da cama Eu tô me sentindo um cantor aqui, gente É um trio E agora eu quero convidar a próxima cantora, Gabi Martins Essa é sua bebê Oi Qual que é essa? Amigo, canta comigo Eu não sei não Eu nem você, vai Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Não liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Você te ama Você te ama Eu te amo Te amo, te amo Chegou o mundo Eu te amo 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 Ei, beija Mariano, seu na vida Bem aleatório Ele e essa girafa dele Aquele amigo Nada a ver Não tem nada a ver No rolê Olha Olha Pode ser doido Mariano Estou aleatório E o casal lá atrás Olha O Mariano e a Jaque Bem aleatórios Olha Eita Viste que armada da peste Olha que nada a ver Chama Rita Tchau Tudo bem O Mariano Tudo bem Temer Tchau